Em 1927, surgia um novo mundo, onde a realidade e a ficção tornavam-se os mestres principais das grandes emoções, ganhavam os lares de várias famílias. As caixinhas de sonho, que fabrica estrelas, testemunhou momentos históricos da humanidade. A sua evolução trouxe mais cor ao mundo, deu a conhecer os cantos e as culturas do globo, reduziu distâncias e promoveu as artes. Hoje se celebra o Dia Mundial da Televisão. A Janete Meio Dia trouxe o assunto para nós. O mundo comemora hoje o Dia Mundial da Televisão. Celebra-se não apenas o veículo que entretém, mas também uma inovação que transformou a maneira como compartilhamos informações. A TVE surgiu mundialmente em 1927, tornou-se testemunha viva da história global. Em Angola, relembramos o dia em que as ondas televisivas começaram a colorir os nossos lares. Desde os primeiros dias em preto e branco, até a era das telas de alta definição, a evolução da televisão é um fascinante capítulo tecnológico. Hoje não apenas nos conectamos a programas cativantes, mas também testemunhamos o papel vital da televisão na disseminação de notícias, na promoção da cultura e na celebração da diversidade. A televisão, ela educa, a televisão, ela informa e também é um dos elementos que permite com que haja esta interação de culturas. A edição exige muita criatividade, exige muita atenção, experiência, profissionalismo, porque nós estamos ao lado da pós-produção, somos os finalizadores. Neste Dia Mundial da Televisão, mergulhamos na história que nos transporta de imagens granuladas a transmissões nítidas. A televisão continua a ser uma testemunha ocular da história, conecta gerações e ilumina os nossos lares com emoções que transcendem fronteiras. Celebramos juntos a magia que a televisão nos trouxe e continua a nos oferecer. Sou habituada a trabalhar sob pressão, sou habituada a trabalhar tudo para ontem, nada é para amanhã, tudo é para ontem. Agora tem que dar resposta a tudo ou a quase tudo ao mesmo tempo. A produtora dá a impressão daquele meme que às vezes tem na internet, de uma mãe que tem cinco, seis mãos. A produtora tem praticamente essa função. Tem que dar resposta a tudo, fazer tudo quase que ao mesmo tempo e tudo tem que estar perfeito. A televisão tem a capacidade de entreter. Podem surgir outros meios, mas as pessoas vão estar sempre presas à televisão porque ela tem essa capacidade de aliviar o estresse das pessoas. As pessoas estão aí sentadas em frente à televisão porque querem se entreter. Continuem acompanhando o nosso canal, sei que é novo, estamos a começar bem, pelo menos tenho tido bom feedback sobre o nosso canal, então não deixem de acompanhar. A Caixinha de Sonhos, ou simplesmente televisão, é o mundo da vida em movimento. Vou pedir a nossa produção para colocar assim.